Salve, salve meus amigos, quem é Deiverson? O ex-jogador do Palmeiras hoje no Cuiabá, time que brigou para não cair no Campeonato Brasileiro e tal, fez uma postagem zoando, sacaneando o Arrascaeta, jogador do Flamengo, pela eliminação do Uruguai na primeira fase da Copa do Mundo, com uma vitória o Uruguai venceu com dois gols do Arrascaeta, aliás, venceu a seleção de Gana, mas acabou a seleção do Uruguai eliminada, por causa da combinação de resultados, a Coreia virou para cima de Portugal e tal. Gente, acho que foi um ato de desespero, de falta de respeito de um jogador que não é nem medíocre, porque o medíocre denota, na média, um jogador ruim, muito ruim, muito fraco, né? Isso notabilizou, claro, e tem que ser idolatrado aí pelo torcedor do Palmeiras, porque fez um gol importantíssimo na conquista da terceira Libertadores do clube, justamente em cima daquele Flamengo, que era uma zona do técnico Renato Gaúcho, Flamengo jogou melhor do que o Palmeiras naquele jogo e tal, mas o time era muito mal treinado, né? E aí o Davidson vai lá e faz uma postagem na rede social dele, a rede social é dele, ele faz o que quiser, mas é extremamente desrespeitoso com um jogador que acaba de ser eliminado, jogando muito, aliás, na Copa do Mundo. Eu nunca vi isso. Eu já vi até o Maradona ganhar na seleção brasileira, em ato de respeito, envergar a camisa do Careca, em Turim, após a vitória por 1x0, com o gol do Canígia. A gente vai falar mais sobre esse assunto nesse vídeo, que tem o oferecimento da KTO. A KTO, nesta Copa do Mundo, está demais. Se o jogo terminar 0x0 e você apostar, você vai lá no site kto.com, faz o seu registro, coloca meu cupom BERNARDORAMOS, tá? BERNARDORAMOS, tudo junto. É o nome deste canal e o meu nome. Se empatar o jogo por 0x0, você vai ter o dinheiro da sua aposta de volta. Suponhamos, você apostou lá na Argentina, vencer na Austrália, na França, vencer na Polônia, no Brasil, vencer na Coreia. O jogo termina 0x0, a KTO te dá o dinheiro de volta, você não perde o dinheiro na aposta. É sensacional o que a KTO está fazendo. E mais, com o meu cupom, que eu já falei aqui para você fazer o seu registro, BERNARDORAMOS, tudo junto, eu dou para você 20% a mais do que você apostar. Ou seja, depositou 30, eu te dou 6, depositou 50, eu te dou 10, depositou 100, eu te dou 20 reais. Acesse agora o site kto.com, é muito fácil, kto.com, você está vendo o logo aqui, e faça seu registro usando o cupom BERNARDORAMOS. Vamos dar uma moral também para o professor de guitarra e violão, Atila Reis, músico profissional que vai dar uma aula de guitarra gratuita para você. É só você entrar no site do professor de guitarra e violão, Atila Reis, está aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o site. E marcar, agendar com ele, uma aula experimental gratuita pelo celular. Não é presencial, é pelo celular, então você pode fazer de qualquer lugar do mundo. Mas eu falava aqui, que nos grandes momentos, talvez o maior momento de rivalidade na história entre Brasil e Argentina, até por se tratar de um jogo eliminatório, de Copa do Mundo, o Brasil tinha enfrentado a Argentina antes, em 74, num jogo de grupos, não era a segunda fase, era a segunda fase, mas não era uma fase eliminatória. Em 78, também na fase de grupos da segunda fase, um empate por 0x0 em Rosário. Em 82, o Brasil ganhou, também numa fase de grupos da segunda fase, eram três times, Brasil, Itália e Argentina. E em 1990, pela primeira vez, as seleções se enfrentaram no mata-mata mesmo, para valer. E a Argentina ganhou do Brasil, jogando muito mal, é verdade, mas ganhou, um gol do Canísio. E aí, depois do jogo, o Maradona, em vez de sacanear, torcedor, e pega a camisa do Careca, eles eram muito amigos, jogavam juntos no Napoli, né? O Maradona pega e veste a camisa do Careca, e, em sinal de respeito ao Brasil, comemora com a sua gente, com os torcedores, com os íntias argentinos, a classificação mais vestida na camisa do Brasil, sem nunca desrespeitar a camisa do Brasil. A Copa do Mundo é um momento solene, né? A gente vê o choro dos jogadores, foi comovente o choro do Luiz Soares, que já não é o mesmo jogador que foi a outra hora, no Banco de Reservas Uruguai, após a eliminação. E aí vem um jogador ruim, que tem como grande feito na história, um grande feito, campeão da Libertadores, marcando o gol do título, devido a um erro do Andrés Pereira, e vai sacanear o outro, por causa de uma questão clubista ali e tal. Eu acho o fim da picada, eu acho que é um ato de desrespeito com um cara que fez uma puta partida, que ganhou, inclusive, o prêmio de melhor em campo em um jogo de Copa do Mundo, marcando dois gols. Então essa questão, ela... O Davidson nem joga mais no Palmeiras, nunca teve bola, na minha opinião, para jogar no Palmeiras. É um centroavante ruim, né? Que naquele momento foi importante na história de um clube que é gigante. Mas entrar em rede social, e aí eu não sei se o Davidson claramente vira um personagem, né? Uma espécie de Pacheco, Araquém, Zé da Galera, sei lá o quê. Vai lá zoar o Arrascaeta, que vinha de um momento sublime na vida dele. O Arrascaeta nunca tinha feito um grande jogo de Copa do Mundo, tá? Nunca tinha feito um grande jogo de Copa do Mundo. Então é um momento sublime na carreira do cara, né? E o Davidson não sabe respeitar esse momento. Vocês estão ouvindo ao fundo o meu filho aqui, que está repetindo o que eu estou falando. Então tudo bem, né? Mas é um momento sublime na vida do cara, tá? E ele não respeita isso aí. Mostra quem são as pessoas, né? Mostra quem são as pessoas. É um esporte. O esporte exige ali uma atitude, desde sempre, né? Cordial. O futebol começa com aquela coisa inglesa do esporte de cavalheiros. E acho que o Davidson, nesse personagem que ele criou para si, passa completamente dos limites do respeito. Um jogador que não tem respeito pelos seus companheiros, de profissão, né? Pode ter ali uma rixa no campo, pode falar mal, mas vira público após uma eliminação. E ele, por consequência, passa a não se dar o respeito, né? Então eu me sinto no direito de vir aqui e meter o pau nessa atitude desrespeitosa, né? De um cara que é um personagem, de um cara que tenta ludibriar a arbitragem o tempo todo. Você se lembra no jogo, na final da Libertadores, que ele pitana, que era o árbitro, encostou nele e começou a rolar. Quer dizer, um cara que tenta ludibriar a arbitragem é um péssimo jogador e que dá um péssimo exemplo com esta brincadeira que, para mim, não teve graça nenhuma. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.